Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As crianças dos anos 2000 gostam disso. Xuxa e os Duendes. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver exatamente aí, porque eu vou ser sincero, eu não lembro da Xuxa e os Duendes. Na moral, eu não lembro de ter visto esse filme dela. Eu não, assim, eu nada tão fã também, né? Mas, sei lá, de repente eu posso ter visto alguma coisa passando rápido na TV. Então, bora dar uma olhada nessa parada aí, tá? Se eu, de repente, lembrar, eu vou comentar também dessa parada, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubaramba. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora. Bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Maria! Vamo lá! Opa! Eu devo gostar mesmo de sofrer. No vídeo de hoje, vamos tentar analisar uma produção brasileira infantil dos anos 2000. Vê essa parada aí, vamo lá! Tudo bem que não é como se fosse algo novo. Só que, esse tem um diferencial comparado aos outros dois filmes que eu já analisei. Qual? Esse filme específico, eu não assisti quando eu era criança. Ou seja, a nostalgia não vai anestesiar meu sofrimento. Ah, ia, mas... Ah, eu esqueci. Deixa o like, isso talvez me ajude. Psicologicamente. Agora sim. Vamo lá, ajuda ele aí, gente. Bora ajudar ele, hein. Xuxa e os doentes. Esse filme foi lançado em 2001. Ou seja, você vai rir muito, porque os versículos especiais são top. Mesmo assim, conseguiu arrecadar uns bons milhões. Até porque, como eu disse na review do filme animado dela, A Rainha dos Baixinhos era como se fosse... O Lucas dentro das antigas. A palavra agora é... Estava. Estava. Isso. Estava só no meu cantinho. Vivendo bem. Vivendo bem. Que isso? Pra você ter ideia, Senhor dos Anesses foi adiado por causa desse filme. Que isso? É. E como vocês devem ter percebido, o filme gira em torno de... Duendes. E bom, eu não sei se vocês sabem, mas... Xuxa já deu diversos testemunhos afirmando que... Já presenciou um duende de verdade. Vocês podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Louca! Lou... Relaxa, Xuxa! Eu acredito em você. E sei porque você viu o duende. A tortura já começa no começo. O filme fica três longos fucking minutos mostrando os créditos iniciais com o cenário de uma floresta e com essa música do Satanás. Como se não bastasse, depois disso a Né tem a Xuxa tentando imitar a voz de uma pessoa idosa. Mas acaba saindo essa voz de derrame. As fadas são as guardiães do ar, as nuvens da água, as salamandras do fogo, e os duendes e gnomos são os guardiões da terra. Ela vai narrar a história pra essa criança. E pra gente também. Pra nossa infelicidade. E ela conta que nesse mundo existem criaturas mágicas que protegem a natureza. E vemos que os duendes se reuniram naquele dia pra comemorar. Com uma quadrilha de festa junina. Nesse momento eu pensei seriamente em cancelar essa review. Eram apenas cinco minutos de filme e eu já não tava cuidando mais. Eu estou no limite, mano. A comemoração é para o príncipe da miss. Esse garoto com atuação de Gladfield. Mas que estava se preparando pra ser o futuro rei do mundo dos duendes. E nesse momento vemos uma cena que mostra como esse filme nem leva a série a si próprio. O rei Mika usa um tabuleiro pra tentar passar ensinamentos para seu herdeiro. Falando que ele deve jogar com muita sabedoria, pensar muito, e só assim ele poderá vencer, blá 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 blá. Porém o moleque só joga os dados aí nessa porra e fala. Eu vou em si, pai. Eu vou em si, um trono. Mas enfim, um trono aparece. Ou seja lá o que for essa desgraça. E acaba raptando o futuro herdeiro do trono. Nossa, que efeito merda. Levaram nosso filho, Mika. Não me diga. Enquanto isso... O filme corta pra uma cena onde mostra uma família que tá tomando as pernas que ele se vive nem na casa. Algo que a filha deles, a Nanda, não quer. Já que lá, ela é vizinha de Kira. Não, não esse Kira. Kira na verdade... É a Xuxa. Uma botânica que costuma conversar com plantas. Nunca será. Ela tem dois jardineiros que são ninguém menos que... Luciano Huck e Tadeu Melo. Luciano Huck deve ter recebido um bom cachimbo. Pra se sujeitar a pagar esse mico aí. Com licença, Dona Kira. Mas a planta ouve mesmo. Claro, alface. Ouve. Sente. Responde. Tá cheia da maconha mesmo. Putz, que paralho. KKKK. Tá bom. Sabemos que plantas também são servivos e tal. Mas precisa falar dessa maneira, cara. Parece que ele é louca. Mas enfim, o troll aparece. Do nada. A gente tá tendo alucinação. Não sei se é alucinação, se é miragem ou se a gente tá doidão. Ele entra na casa daquela dormilha. Joga o doente contra a parede e ele fica preso magicamente. E o troll sai de lá de boa. Que isso? Como ninguém vai ver essas pegadas, mano? A Nanda então entra no quarto e encontra ele na parede. Mas quem botou você na minha parede? Foi o... Por que ele tá falando desse jeito, cara? Por que ele tá falando pausado? Como a torção da menina consegue ser mil vezes melhor que a do moleque? São perguntas que eu nunca vou ter resposta. Damienz fala que só o doente da luz pode tirar ele de lá. Só que ninguém sabe quem é. Então ele começa a sobiar pedindo ajuda. O rei e a rainha ouve o assobio de Damienz. Não sei como. E pede ajuda a um doente veloz que é interpretado pelo... David Brasil. Oi, Bibinha. Tempo pra mudar. Ô, cacete. Que merda de... Levanta toda hora aqui do meu telefone. Que que é isso aqui? Ah, tá. Oi. Tudo bom, irmão? Chega. Essa mina? Ela é louca? Então eu não sou empresário. Que é interpretado por ninguém menos que... Com o... Na boa, só falta aparecer o Silvio Santos aqui, né? Porque... Pelo amor do crossover. Preservar a natureza é besteira. O que importa é dinheiro. Dinheiro é poder. Dinheiro! E o Oscar de vilão mais genérico que eu já vi na minha vida vai para... Na boa, deve ser regra pra todo filme infantil, né? O vilão tem sempre que ser o capitalista, malvadão... Enfim, ele e Gorgon manipulam de Gugu para poder construir um complexo industrial para poluir o meio ambiente e assim destruir a natureza. Típico roteiro de filme da Barbie. Para isso, eles compram a casa dos pais de Nana. E quando Nana leva a Xuxa para mostrar o doente preso em sua parede, eles acabam se encontrando com Gorgon e Gugu. Só para destruir a felicidade da menina. Olha, se eu soubesse que ia ter uma vizinha... Umas vizinhas tão bonitas como essas, teria comprado nessa casa antes. Hum... Vendeu a casa! Eu não quero ir embora daqui! Eu não quero ir embora dessa casa, Akira! A garota, na moral, tá chato pra caralho também, né? Os pais estão desempregados, passando fome. Você quer o quê? Eles têm que vender a casa, pô! Não tem jeito! Infelizmente, é assim que o mundo real funciona! Não tem o que fazer! Supera! Tá bom, tá bom, desculpa, gente. É um filme infantil, tem que ter todo esse draminha de criança, tá bom. Xuxa muito revoltada com a situação, passa coronavírus pro Gugu. Não faça isso pra mim! Enquanto isso, no mundo dos duendes, eles ficam preocupados, pois se Damis não voltar, ele poderá morrer. E assim os elementos da natureza serão destruídos. Com as informações conseguidas pelo David Brasil, eles conseguem reunir duas faras para resgatar o garoto. Uma é a Vanessa Camargo. Ai, 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 ai. E a outra é... Levei uns tropezões... Ah não, chega. Eu quero que você... Enfim, depois de eu tomar o mar... Nanda, ela vai xuxa até o duende. E ela vai até o Google para tentar convencê-lo a não comprar a casa. Eu só gostaria que eu vence mais respeito pelas pessoas. Pelos animais. Pelas plantas. Isso que eu vou só dar de fundo. Pensa bem no que você tá fazendo. Talvez... Você tenha razão. Mano, eu acho incrível como ela consegue convencê-lo tão facilmente. Tipo, ela fala... Não faça isso! E ele fala... Tá bom! Pronto! Ele vai cancelar todos os projetos por causa de uma menina. Enfim, xuxa se encontra com as duas fadas. O mundo funciona desse jeito, meu filho. E com a ajuda dela, ela vai até a empresa de Google para encontrar Gorgon. E ele aparece... Deslizando. E é revelado que na verdade ele é um duende do mal que planeja demoler a casa porque lá tá o portal do mundo das fadas. E destruindo a casa, consequentemente destrói... Dummies! A única coisa que interessa é o dinheiro, entendeu? O dinheiro! E isso me faz cada vez mais poderoso! Meu Deus, cara. Esse é o vilão mais caricato que eu já vi na minha vida. Nossa! Gorgon vai até a casa e prende Xuxa na parede. Inconscientemente, ela acaba tendo um flashback onde a fada Morgana, que é interpretada pela Luciana Gimenez, revelando que Xuxa, na verdade, é o Duende da Luz. Além disso, ela também é irmã de Damis. Ah, é. Nesse ponto eu já tô cagando pra história, cara. Vamos logo pra batalha final porque... Meu Deus do céu, cara, que filme ruim! Começa então uma batalha frenética pra ver quem tem os efeitos especiais mais tosos. Litter mágico com pó preto. E é falado que usaram tecnologia de ponta na época. Teu beck tá nesse filme. Pior, ponta de merda. O que tá... Por que escorregou em uma nasca de bacana? Eu tô sumindo, não! Eu vou deixar tudo cinza, assim! Não, Gordon. A esperança não vai morrer. Você quer ver? Não, não. Quem acredita? Bata a palma! Vamos! Ai, meu Deus, que vergonha! Ih, não sei não, hein. Xuxa acaricendo um garoto assim, faz lembrar de outro filme. Pô, isso né? Desenterrar essa merda é só cantar e ele ressuscita. Afinal, todos se reúnem, rolar mais diálogos que ninguém, dá a mínima. E a história termina da melhor maneira possível. Cadê o dano surto no Luciano Huck? E esse foi... Xuxa e os Duentes. É. Esse filme chama as crianças de idiotas. E talvez elas sejam. Mas as crianças são idiotas demais. Elas nunca vão perceber como o roteiro e as atuações desse filme são ruins, como os diálogos são repetitivos e desnecessários. É só botar muito sentimentalismo, chamar muitos artistas famosos, inventar uma história clichê com uma lição de moral qualquer no final. E vou lá, cara. Money, 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 money. O cara sabe o que é pior? É que tem gente nos comentários do YouTube falando como esse filme é incrível. E é impressionante. Eu, com dias cheios de anos, agacho esse filme magnífico e cheio de lições maravilhosas. Meu Deus, é isso que dá o governo que eu falei que eu tinha desaudimento. E ainda por cima tem uma sequência. Puta merda. Filme infantil brasileiro nunca mais no canal. Tchau. Tchau. Mano, o caminhão do lixo chegou aqui na hora, hein? Eu acho que ele percebeu que eu tava vendo esse vídeo sobre Xuxa e os duendes. Eu acho que ele percebeu a merda no ar. Quer dizer, às vezes... É verdade. Bom, é isso, gente. Esse daí foi o canal do Vicinergia trazendo aí a review do filme que eu nunca vi, porque eu realmente não lembro de porcaria nenhuma desse filme. E eu agradeço muito a você, Vicinergia, porque por causa de você eu não preciso ver esse filme pra ver o quão ele é ruim. Obrigado. É, tá bom. Bom, como eu falei no início, eu não curtia muito, assim, as coisas, filmes, no caso, da Xuxa embora, teve alguns, assim, são da tarde que passou e já tava, tipo, quase na metade, aí eu dava uma olhada e tal, e na época, ah, legal, ah, ah, mas enfim. Mas hoje não é assim. Agora em comentários de YouTube pra falar que esse filme foi uma coisa deliciosa de ver, meu Deus, você já tem que ser muito retardado. Bom, mas cada um, seu cada um, de repente, quem viu esse filme acha realmente nostálgico, no meu caso, a única parte nostálgica desse filme que eu vi foi a presença do nosso querido e amado Gugu e que Deus o tenha, né, infelizmente, né, aconteceu a fatalidade com ele, você já sabe disso, já tem tempo, mas é a vida, né, Deus o tenha. É a única coisa nostálgica que eu vi que foi ver a presença dele aparecendo lá e é isso. Gente, então é isso, muito obrigado a todos, eu vou deixar o link do Vicinergia na descrição do vídeo, vai lá no canal do cara pra dar uma moral pra ele, tá bom? E eu espero que vocês tenham cortado, é, cortado, meu Deus do céu, curtido, os meus reactions. E, bom, os comentários foram poucos dessa vez, porque quando eu vi uma coisa que eu não assisti, então não tem como comentar tanta coisa, se bem que, né, o filme é uma porcaria mesmo, normal, né, e redeu bastante meme pelo visto, mas enfim, eu espero que você tenha curtido, se tiver mais vídeos do Vicinergia de repente antigo que eu não conheço, que eu nunca tinha visto ainda, de repente, pá, você sabe disso, bota nos comentários, e aí a gente assiste junto, e de outros canais também, é que tiver like, ups, comentários, igual a você, eu pedindo a mesma coisa, é assim que eu tô pegando os vídeos, tá? Muito obrigado a todos, eu aguardei mais vídeos, até a próxima, e valeu! Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui, ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão, querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Martins! Alexandre Martins!